Com turbulência, as empresas desistem de ações. Sam e Dana. Em cinco dias, três ofertas iniciais de ações, ou IPOs na cicla em inglês, foram adiadas na B3. No dia 23, quarta-feira, o Banco de Investimentos BR Partners, especializado que atua na área de fusões e aquisições, desistiu de entrar na Bolsa. Ontem, segunda-feira, foi a vez da COSAN anunciar o adiamento do IPO da Compax, empresa de gás e energia. Entre uma empresa e outra, veio também o adiamento da oferta inicial da Caixa Seguridade, que é um braço de seguros da Caixa Econômica Federal. A Caixa Seguridade era considerada, até quinta passada, a joia da coroa dos IPOs no Brasil para este ano. Dos R$ 70 bilhões que a Bolsa esperava levantar com o lançamento de ações no ano, R$ 50 bilhões viriam só da Caixa Seguridade. No total, a conta emagrece de cara R$ 54 bilhões. Como justificativa, as três empresas disseram o mesmo. As condições de mercado se deterioraram. A demanda por novas ações caiu e, com menos compradores, um preço mais baixo para os papéis acaba acontecendo. Com isso, as empresas ficam com a perspectiva de levantar menos dinheiro. Então, elas preferem esperar e tentar daqui a uns meses novamente, se for o caso. É um cenário surpreendente diante do que se via um ou dois meses atrás. Em julho e agosto, a euforia era gigante na Bolsa com a chegada de novas empresas. Ações chegavam no mercado e, no primeiro dia, já subiam bem. Casos de 20% ou mais. Agora, dos quatro últimos IPOs marcados, só um deles foi, de fato, realizado. O da Hidrovia do Brasil, ou melhor, Hidrovias do Brasil, que aconteceu na semana passada. Foi o maior do ano, levantou 3 bilhões e 400 milhões de reais. Mas a ação ficou num valor menor do que o desejado para o lançamento. Agora, a percepção entre os investidores é que a janela dos IPOs se fechou por um tempo. E uma das explicações é a saída de muitos estrangeiros do mercado brasileiro. São 85 bilhões de reais só de janeiro e agosto de evasão de dinheiro. Pesa muito também o momento ruim do Ibovespa, que é acompanhado pelas preocupações com os gastos do governo. O caso da Caixa Seguridade, além de tudo, pode ser visto como um problema que o governo tem para privatizar e que vai continuar tendo. Em julho, o Paulo Guedes prometia quatro grandes privatizações em 90 dias. No próximo dia 5, o prazo vence e não ocorreu nenhuma. O único processo de venda de ao menos uma parte de uma estatal que estava encaminhado, que era da Caixa Seguridade, ficou para Deus sabe quando.